Não, Criomara, se não... Criomara, anda logo, agiliza, você é a que mais demora pra se arrumar. Calma! Será que a gente vai arrumar a carne pra dar pros povo? Ai, me arrumo rapidinho! Tô só te esperando, viu? Vou ligar pra ela. Pra quê? Quero dar a feliz dia da mulher pra ela. Mas é puxar saco. Alô, dona Solineuza? Cremildinha! Olha, como ninguém vai trabalhar hoje, eu gostaria de dar um feliz dia da mulher pra senhora, viu? Lembrei da senhora. Ai, Cremildinha, como eu fico feliz pra você também, viu, meu amor? Você me faz muita falta. Tá bom, obrigada também, obrigada. Que lindo da sua parte. Tchau, Pato. Tchau nada, o que vocês vão fazer hoje aí? Ai, a gente vai fazer uns churras aqui hoje. Ei, língua grande! Não era pra falar. O que que foi, Cremadinha? Não era. Minha prima que tá aqui. A Cremira. Ela tá com... Ela tá lá sobe que ela vai querer se convidar. Um detalhe. Cremildinha, eu ficaria muito feliz de ir pra aí e passar esse dia com vocês. Comemorar com vocês. Eu posso, né? Não, Patrô. Sabe o que que é? A senhora não vai se encaixar. Não é que eu não queira convidar a senhora, se ela não vai se encaixar. Aqui, o pessoal se reúne e quando vai terminar, ninguém sai sem... Todo mundo coopera. Um lava um banheiro, outro lava uma louça, outro limpa o chão. Aí fica tudo arrumadinho antes de todo mundo ir embora, tá tudo arrumado. A senhora não vai se encaixar, né? Ou a senhora quer vir assim mesmo? Não, eu tenho um compromisso. A Celinha me chamou também. Não vou poder ir. Sabia. Sabia. Tá bom. Um feliz dia das mulheres pra senhora. Pra você também. Obrigada por ter ligado. Tchau. Tchau. Gente, queria dar feliz dia das mulheres pra vocês também, viu, guerreiras? Em nome das minhas irmãs e da dona Soleneu, tá? Que vocês continuem me acompanhando, tá? Eu amo vocês. Beijão. Um feliz dia.